Música Muito obrigado meu amigo Diego e Paulo Bernardo Porque o pé de serra Está acabando e nós queremos provar Para a grande vida que nós estamos Vivos e ativos, graças a Deus E se adicionar Vamos juntar a Deus primeiramente A força divina e todos vocês que aqui estão Tá bom? Um aplauso para todos vocês, primeiro Cadê os aplausos para vocês que aqui estão? Eu quero agradecer a você e a você Jogando a família Deus abençoe o coração E agora vamos receber com muita noivarinho Ele, esse grande amigo, esse grande irmão Vivo dos oito e baixos Cadê os aplausos? Obrigado E já estamos aqui Recebendo também daqui a pouco no palco O nosso amigo Sibirino Com o seu frio Só para o Nordeste Vivo, é com você meu amigo Vamos ter a voz também E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Comece o mundo, você vai, o pai da paz da luz Deus vai te ver, o pai da paz da mim, o pai da paz da luz Deus vai te ver, o pai da paz da luz, o pai da paz da luz Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.